Belezinha aí galera, Ezequiel MS aqui falando, e hoje de novo, mais uma vez retomando a gameplay aqui do Deus da Guerra, tá quase virando detonado isso aqui, Deus me livre, mas não vai virar não, vamos lá! Primeiro aí que o pessoal tá perguntando, perguntaram, algumas pessoas perguntam de que plataforma era esse jogo, ou é né, que as pessoas perceberam um pouco do gráfico dele, que não é um gráfico, nem chega perto do Deus da Guerra 3 e tal, cara na verdade eu não faço a mínima ideia cara, pra que plataforma saiu esse jogo, e pra qual que ele era antes, eu não faço a mínima ideia, entendeu? Na verdade nem me preocupei em pesquisar cara, Deus da Guerra é qualquer um deles cara, é foda o jogo, então não me preocupei com isso não, então essa resposta aí eu não sei dar pra ninguém que me pergunte de que plataforma que ele saiu, quando saiu, e quando saiu isso aí não, não me pertence essas informações, mas, vamos continuar aqui a gameplay né, que pra mim pouco importa em que plataforma que ele saiu primeiro, Kratos é Kratos, Deus da Guerra é moda, então vambora! vamos sempre dar o desgraçadinho, sempre se tem alguém pra me atrapalhar né, eu puxar minha bruxa com a pedra ali, você eu tenho que rasgar cara, não, não consigo rasgar, vai, agora vai, ae, uma rasgadinha básica né, olha só rapaz, vamos lá, matar você, toma maldito, vambora, tem que passar a pedra de colocar naquele botão que eu passei por cima dele, eu já desconfiava, mas eu achei que era pra, é, tipo matar o cara daquele e jogar aqui em cima, mas não, não foi bem isso não, igual aconteceu no 2 né, no 2 tinha um tal de jogar um corpo em cima de um botão desse aqui, cara, eu garrei uma semana naquele lá, cara, eu sou um cara temoso, eu, 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 eu insisto num jogo sem procurar os detonados, que mostra como é que faz né, então, não é, não é, não é anormal eu tomar esses cacete de certos jogos não, vamos lá pegar uns orbs né, dar uns upgrades depois, bora, tem que voltar com certeza né, não adianta querer pular por aqui, que não vai dar certo, mas eu acho que todo mundo tenta né, cara, acho que, todo mundo dá uma, uma tentadinha básica, olha, olha, calma feio, oxe, isso, pula, pula maldito, ai meu deus, quase que não foi, cara, cara, eu não sei se eu pego, olha só, vem cá, vem cá, fez, vai, eu mato é acima, filha, espada e, giro no chão, olha só, anquei seu braço, meu deus, que pena, Sorte sua Não, é o braço direito, cara Se ferrou, hein Vamos lá A menos que você achasse que tem outro, né Meus orbes Olha aqui também Entendido que é Agora decidi se pega ou não, né A de magia sempre é bom A outra acho que não é necessária Vamos lá Seguindo em frente Aqui, da paredinha Como é que faz pra descer Ah, tá, já mostrou como é que faz Vamos apertar então, né É bom, né Bora Ah, é Muito bom Dá uma voltinha por aqui Tem óbvio ali em cima Não sou pouco, nada Vamos lá Também que aqui é só segurar, né Não precisa ficar apertando o longo Depois que surgiu o deus da guerra Eu aprendi a comprar manete Porque vai dar porrada E manete lá mais longe, né Cara A gente acha que é a força Que vai fazer ele fazer o combo lá Dá cada pancada Coitado do bolinha, cara Todo jogo com essa câmera inteligente Igual esse aqui A gente tava tranquilo Ah, que bonitinho Só vocês dois, só É pouco, hein Ah, é fácil Pego um e acerto o outro Olha Toma Vamos Mas ele tá acertando o outro Por quê Não morre agora, infeliz Isso aí Já foi Morro pelo chão Não vai fazer nada aqui não Então vamos embora Vamos descer a serra Olha só Vai, amiguinhos Pra morrer Rasga Nossa, velho Essa rasgada é muito louca, velho Olha Nossa, agora eu tô rasgando todos, menino Tô jogando espadinha, é? Não adianta não, é? Aqui é crates, meu filho O deus da guerra Bora Toma Bom Beleza Só pra pular e apertar X Vamos embora, então Vai lá Opa Pítico Ah, mentira Foi fácil Vamos lá, então Não precisa pegar nada não Porque isso é pra pessoas fracas Olha, rapaz Olha o tamanho da pelota Que esse cara traz na cabeça, cara Olha Mó traíra Vamos lá Vou te ensinar como é que isso Eu mata Nossa, velho Tô matando até os companheiros, aí Nossa, que porrada, meu amigo Vou te ensinar como é que isso é fraco pra mim, cara Opa De escudo, de espartano, meu filho Agora já era Agora sim Vamos Vamos Vamos, pessoal Isso Isso Bolinha Muito bom X Toma Então é isso aí, galerinha Agradecendo aí Mais uma vez aí A todos que estão dando apoio aí Faça um comentário aí Dê um joinha Se você achar que deve Aqui você faz o que você quiser Falou Até mais E Fui Fui